E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa, como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Falando de uma escola, acho que fez parte do seu estudo, né? Uma escola dos Estados Unidos que aumentou a... Hora zero. Foi isso? Pô, essa escola é... Fazendo meia hora de... Uma milha. Uma milha só. 1.609 metros da... Explica-se, eu achei tão interessante isso. Foi em 2003, em Illinois, um professor de Harvard falou o seguinte, cara, esse negócio da atividade física, ele falou, se eu puder escolher só um órgão mais beneficiado no corpo humano com atividade física é o cérebro. E ele tinha que... ele queria provar isso. Então ele pegou um professor de educação física lá, numa escola pequena em Illinois, e falou assim, vamos fazer o seguinte, todo dia, antes de começar a aula, as crianças vão correr uma milha. As condicionadas correm em oito, nove minutos, as outras em quinze. Uma milha dá quantos quilômetros? Um quilômetro, 609 metros. Quase dois quilômetros. E aí a gente vai ver em dois, três, quatro, cinco anos o que vai acontecendo com essa molecada. E a preocupação deles não era a crença da emagrecer? Zero obesidade, zero. Então separou essa escola das outras escolas nos Estados Unidos para medir desempenho escolar em matemática e estudos sociais, nesses concursos mundiais. Estados Unidos ficava, se não me engano, em 21º, 24º. Essa escola ficou em 1º e 6º. Depois de quanto tempo? Três anos. A partir de três anos até... Só com isso ou mais outras coisas? Só com isso. Só com uma milha por dia. E aí, olha que sensacional. Isso deu origem a toda mudança do sistema escolar na Finlândia. Então nesse documentário eu vou até a Finlândia. Eles começam em 2010 com esse sistema, com menos de 10% das escolas. Em 2018 já eram quase 90% dessas escolas. Não tem nenhuma aula que você faça lá que não tem movimento. Geografia, matemática, história, não importa. Tudo tem movimento. Mas como que eles fazem isso? Você não tem carteira. Ah, tá. É uma bola. Aula de matemática, às vezes, é o ar livre. A professora tem uma bola na mão, vai te perguntar, ela joga a bola. Entendi. Tudo para manter seu estado de alerta, sua concentração. Porque não tem uma coisa mais estática do que uma sala de aula. Exato. Pelo menos na minha época. É isso. E é isso. Ainda está. E aí, quando você pega os benefícios da atividade física e pegando aquele gancho... Desculpa interromper. E o professor até te pune se você se movimenta muito. Exatamente. Fica quieto aí. E aí, é engraçado. Porque aí, a partir desse estudo, vieram centenas de milhares de estudos mostrando atividade física, melhor estado de alerta, concentração, aprendizagem, memória, produz novos neurônios, diminui a perda de cognição ao final da vida e diminui incidência de depressão, ansiedade e doenças da mente, como Alzheimer. E aí, é engraçado. E aí, é engraçado. E aí, é engraçado.